Jason, João Mordomo, eu queria te dizer que eu estou muito feliz de você estar aqui. Você sabe o quanto que eu sou fã, te acompanho de muito tempo do movimento Business as Michas. Mas, para quem não te conhece, você é americano, mas mais brasileiro do que muito brasileiro. Tem quantos anos você mora aqui? 28 anos. 28 anos. Como é que começou o seu ministério com Business as Michas? Ah, todo mundo falou boa noite, eu posso falar boa noite, mas como a gente fala na minha língua preferida, boa noite. Eu amo o Brasil. Eu entrei nesse negócio de Business as Missions. Business as Missions, acho que é bom definir, é bom explicar rapidamente. A gente está falando sobre o uso estratégico de negócios reais para criar oportunidades ministeriais reais que trazem transformação espiritual, econômica, social e ecológica entre pessoas marginalizadas e povos não alcançados. Então, esse negócio, se você pensar, mas quem era eu quando eu estava na faculdade? Nada disso. Eu achei que Deus me chamou para o Ministério de Tempo Integral. Eu achei que eu seria pastor numa igreja local, no sul dos Estados Unidos. Eu fui pastor por sete anos na Bélgica, antes de vir para o Brasil, mas ainda com a mentalidade de missões na forma convencional, tradicional. E aqui eu descobri que não dá para fazer mais, nem no século XXI e nem a partir do Brasil e muitos outros países onde o evangelho está crescendo usando modelos tradicionais. Então, quais foram nossos desafios? Primeiro, como que nós vamos mandar um brasileiro daqui para um país qualquer? Sair daqui? Questões financeiras, muitas vezes. Como que eles vão entrar num país que não quer eles? Como que eles vão permanecer naquele país e como eles vão transformar aquele país? E toda vez que eu pensei nesses quatro desafios, negócios, 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 negócios. Então, a gente começou, mais de uns 25 anos atrás, a elaborar esse modelo que eu acabei de definir. Essa sigla é business as mission. E hoje se tornou, talvez, um dos grandes movimentos missionários dentro do movimento missionário mundial. Sem dúvida. Está realmente tomando uma proporção gigantesca. Eu sempre ouvi sobre você, sempre... Você foi a referência do... Hoje, você vai até falar para a gente aqui, do bem global. Mas a gente sempre pensava, ah, não, isso é lá longe. E agora a gente começa a ver que Deus está chamando pessoas. Nós temos várias igrejas que estão plantando cafeterias em países. Deus está realmente mudando as coisas, não é, Ju? Mudando radicalmente. Muito bom.